Imaginem os seguintes sistemas. Nosso cérebro, o Facebook formado por usuários, a internet, as colaborações científicas, a sociedade, as cadeias alimentares, a Wikipedia, as proteínas, os aeroportos e a web. Uma pergunta fundamental é, o que esses sistemas têm em comum? Em princípio, nada que a gente possa imaginar, mas no fundo esses são exemplos de sistemas complexos e nessa aula vamos aprender que todos esses sistemas podem ser representados por redes complexas. Embora sejam sistemas completamente distintos, sistemas que são artificiais, sistemas sociais, sistemas biológicos, nós vamos ver que eles podem ser estudados usando-se as mesmas ferramentas. Sistemas complexos são formados por partes discretas que interagem, então a gente pode representar esses sistemas como redes complexas. O que seria uma rede complexa? Uma rede complexa, nada mais é que um conjunto de elementos, chamados de vértices, e esses elementos estão conectados através de arestas. Então nós podemos pensar, por exemplo, que esses elementos são pessoas e essas conexões definem as interações entre as pessoas. Então um exemplo de sistema complexo é a nossa sociedade, nós temos então os usuários, as pessoas, essas pessoas são conectadas por laços de amizade, laços de trabalho, pessoas que gostam das mesmas atividades, e o mesmo ocorre também em redes sociais. Em redes sociais nós temos também os usuários, e esses usuários estão conectados no Facebook, no Twitter, no Instagram, e essa conexão define uma certa similaridade de interesse ou amizade entre eles. Ou seja, nós temos então redes complexas, tanto redes físicas, onde nós temos a nossa sociedade, quanto redes online, que definem então as interações em redes sociais. O mesmo ocorre com cadeias alimentares. Nas cadeias alimentares nós temos então as espécies, essas espécies estão conectadas através de relações tróficas, então por exemplo nós temos aqui os produtores, temos os consumidores, temos os carnívoros primários e os carnívoros secundários, e essa interação entre eles define uma rede. Então quando uma espécie se alimenta da outra, então nós temos uma ligação entre elas, e nós podemos estudar, por exemplo, qual é o efeito da remoção de uma dada espécie em todo o ecossistema. Então no fundo nós podemos estudar essas cadeias alimentares usando a teoria dos grafos. E o mesmo ocorre também com o nosso cérebro. Nós temos as nossas conexões entre os neurônios, que são definidas pelas sinapses, mas nós temos também as conexões entre as regiões corticais. Então se nós mapearmos esse cérebro em uma matriz de conexões, nós podemos representar a estrutura cerebral através de um grafo. E essa representação através de um grafo permite estudar, por exemplo, doenças mentais, estudar a memória, estudar os processos cognitivos. Então essas redes complexas, elas estão presentes em todas as áreas. Então nós podemos encontrar redes complexas no mercado financeiro, onde nós temos as ações que estão conectadas. Então, por exemplo, quando o preço da ação da Petrobras cai, leva a queda de outras ações, nós temos a nossa sociedade, temos o clima, por exemplo, o El Ninho, ele influencia seca na Califórnia e influencia seca no Brasil. Ou seja, nós temos ligações entre regiões da Terra através do clima, nós temos ecossistemas, as transmissões de energia elétrica, a Wikipedia, a internet, ou seja, essas redes estão em toda parte. E essas redes complexas, elas representam a estrutura de um sistema complexo. Um sistema complexo é formado por partes interconectadas, de tal forma que todo o todo não pode ser explicado pela soma das partes. Então, nesse caso, por exemplo, a gente vê aqui a emergência de uma ponte entre essas duas regiões, entre essas duas folhas, formada por essas formigas, e nós podemos ver que houve aqui uma emergência de um comportamento inteligente. Ou seja, as formigas, elas queriam passar de um lado para o outro, então elas começaram a se aglomerar, e essa aglomeração levou ao surgimento dessa ponte, e elas conseguiram então passar de um lado para o outro. Em sistemas complexos, uma característica fundamental é uma auto-organização sem um controle central. Ou seja, o sistema age de forma inteligente sem que haja um controle central. Então, nesse caso das formigas, não tem nenhuma formiga controlando a criação dessa ponte. Essa ponte emergiu através da interação entre elas. Da mesma forma, a gente tem a evolução e a gente tem a adaptação. Ou seja, quando ocorre a evolução dos seres vivos ao longo de milhões de anos, o que está ocorrendo é uma adaptação dessas espécies ao meio ambiente, e essa adaptação seleciona, então, os indivíduos mais adaptados, leva a evolução. Então, sistemas complexos, eles não têm um controle central, e eles se adaptam e evoluem de acordo com o ambiente. Uma propriedade fundamental dos sistemas complexos é a emergência. A gente viu que, no caso das formigas, pode emergir uma ponte, mas pode emergir uma coisa muito mais complexa, que é um formigueiro. No caso do formigueiro, ele é como se fosse uma cidade, então, a gente tem uma rede de canais onde o oxigênio e o gás carbônico é transportado, nós temos uma região onde são cultivados um tipo de fungo que elas alimentam, uma região onde são armazenados os ovos, ou seja, como se fosse realmente uma cidade e não há um controle central. Então, há o mito da formiga rainha, que afirma que é a formiga rainha que comanda tudo isso, mas isso, na verdade, porque, no fundo, o sistema neurológico da formiga rainha, ele é menos desenvolvido até do que uma formiga comum, porque a formiga rainha, no fundo, ela apenas coloca os ovos. Então, essa emergência, ou seja, o formigueiro, que é uma estrutura altamente complexa, ele aparece na interação dos elementos extremamente simples, que são as formigas. O mesmo ocorre entre pássaros e peixes, quando a gente vê essas revoadas, por exemplo. Então, o que está acontecendo nesse caso é que eles estão se auto-organizando para fugir do predador. Então, na verdade, quando um peixe se organiza dessa forma, ele não precisa olhar para o predador. Ele simplesmente olha para os vizinhos e, de acordo com o comportamento dos vizinhos, ele acaba ajustando o seu comportamento. Ou seja, é uma maneira de pássaros e peixes maximizarem o transporte de informação e, assim, maximizarem a chance de sobrevivência. Então, no fundo, eles olham apenas a vizinhança e, de acordo com o comportamento dos vizinhos, eles se auto-organizam. Então, a gente vê essas figuras sendo formadas e essas figuras são um resultado da interação de vizinhos. E o mesmo ocorre também no caso dos pinguins. Quando eles marcham na Antártida, eles formam algumas linhas e essas linhas têm um motivo. No fundo, eles estão seguindo um caminho que vai levar ao local onde eles colocam esses ovos e, dessa forma, eles não se perdem e, ao mesmo tempo, eles se organizam também para se protegerem do frio. E no sistema complexo, a gente diz que o comportamento do sistema não pode ser explicado pela soma das partes. Ou seja, quando nós olhamos para formigas, peixes, pássaros ou mesmo neurônios, nós não conseguimos explicar o comportamento do todo olhando apenas para as partes individuais. Ou seja, eu não consigo explicar, por exemplo, a consciência, a memória e os processos cognitivos estudando neurônios de forma individual. O que eu tenho que estudar, então, são os neurônios e as conexões entre esses neurônios. E por isso que a gente diz que, se a gente olhar individualmente os elementos, nós não conseguimos explicar o todo. Outra característica importante dos sistemas complexos é a hierarquia. Nesse caso, nós temos sistemas complexos desde o nível microscópico até o nível macroscópico. Então, por exemplo, nós temos proteínas, genes e substâncias que estão interagindo. Essa interação entre eles gera algo mais complexo, acima, que é a célula. A interação entre as células vai levar ao surgimento do sistema nervoso, do tecido muscular. Essas interações entre sistemas vão gerar um ser humano. Esse ser humano está inserido na sociedade e a sociedade está inserida num sistema complexo maior que a Terra. Ou seja, a Terra é uma união de vários sistemas complexos. É a união da sociedade, das economias, dos ecossistemas, do clima. E a interação entre esses sistemas define, então, o nosso planeta. E é interessante observar que essas interações ocorrem tanto no nível microscópico, quanto no nível macroscópico, e há uma influência mútua. Ou seja, se há, por exemplo, uma falta de neurotransmissores no cérebro de um indivíduo, isso pode levar ao indivíduo de depressão, o que altera o seu comportamento. E, ao mesmo tempo, um indivíduo que bebe, fuma, ele pode alterar o funcionamento das células e levar ao surgimento do câncer. Ou seja, nós temos uma hierarquia em que nós temos as interações em diversos níveis e essas interações estão influenciando um nível ao outro. Ou seja, é um sistema altamente complicado de se estudar. Sistemas complexos também exibem universalidade. Nesse caso, nós temos algumas propriedades que nós observamos em um sistema complexo e essa propriedade é observada em sistemas complexos completamente diferentes. Então, por exemplo, uma dessas propriedades é chamada lei de potência, ou seja, uma organização chamada sem escala. Nesse caso, se nós simplesmente contarmos o número de conexões que nós temos entre as proteínas. Então, por exemplo, quantas proteínas têm uma conexão, quantas têm duas conexões, quantas têm três, e assim sucessivamente. Se nós montarmos esse histograma na escala log-log, nós vamos observar essa reta. Essa reta é descrita, na verdade, ela descreve, na verdade, uma distribuição lei de potência. Essa distribuição lei de potência, ela diz o quê? Ela diz que a chance de eu encontrar uma proteína altamente conectada é muito baixa e a chance de encontrar proteínas pouco conectadas é muito alta. Então, essa organização das proteínas a gente também observa no caso da web e no caso da internet. Ou seja, nós temos sistemas completamente distintos, sistemas biológicos de informação e sistemas artificiais, e esses sistemas exibem, então, uma distribuição do número de conexões segundo uma lei de potência. Ou seja, são redes sem escala. Então, essa organização sem escala, ela é extremamente universal e ela é observada das mais diversos tipos de redes complexas. Então, nós podemos dizer que as redes complexas, elas representam o esqueleto do sistema complexo. Ou seja, quando nós temos, por exemplo, a nossa sociedade, nós temos a estrutura da sociedade que é definida pelos laços de interações entre as pessoas, isso define uma rede complexa, e em cima dessa rede complexa nós temos a propagação de opiniões, propagação de epidemias, propagação de rumores. Ou seja, a rede complexa, ela representa o meio no qual alguma informação será transferida, será propagada. E dessa forma, para nós entendermos a estrutura e o funcionamento do sistema complexo, nós precisamos entender o que é e como descrever a estrutura de uma rede complexa. Agora que nós sabemos o que é uma rede complexa, uma pergunta fundamental é como é que a gente estuda essa complexidade? Para estudar complexidade, nós usamos várias teorias. Nós usamos teoria do caos, usamos dinâmica non-linear, usamos teoria das probabilidades, processos estocásticos, e no caso das redes complexas, nós usamos teoria dos grafos também. A teoria dos grafos, ela surgiu com os trabalhos de Leonard Euler, em 1736, quando ele propôs a solução do problema das sete pontes de Konigsberg. Nesse problema, as pessoas se perguntavam se seria possível passar por todas as pontes sem repeti-las. Ou seja, se se poderia visitar cada uma das regiões sem passar duas vezes pela mesma ponte. Euler modelou esse problema como sendo um grafo, ou seja, ele modelou cada porção de terra como sendo um vértice e cada ponte como sendo uma aresta. Então ele mostrou matematicamente que seria possível passar por todas as pontes sem repeti-las apenas se o número de conexões que saísse de cada vértice fosse um número par. Então o Euler mostrou que não era possível e com isso ele propôs o primeiro grafo da história. Essa teoria dos grafos, ela começou a ser aplicada em problemas reais a partir do século XX, ou seja, na década de 30 foi muito aplicada no estudo de redes sociais, na década de 60 em redes de comunicação, e mais recentemente, na década de 70 e 80, com os trabalhos de Robert May, começou-se a modelar redes ecológicas a fim de entender as interações entre as espécies. E as redes complexas, como nós conhecemos, começaram a ser estudadas a partir do final do século passado. Ou seja, em 1998, Watts e Strogas propuseram um modelo de rede complexa e eles tentaram explicar o efeito Small World. Ou seja, o efeito Small World nós temos redes muito grandes, mas a distância típica entre os vértices é muito curta. Então eles estudaram redes de neurônios, redes de colaborações entre atores e redes de transmissão de energia elétrica. E eles mostraram, então, que usando o conjunto de dados nós podemos modelar a estrutura de um sistema complexo como uma rede complexa. Em 1999, pesquisadores da Universidade de Notre Dame modelaram a estrutura da web como um grafo. Ou seja, eles construíram o webcrawler, coletaram páginas da web e assim construíram um grafo de forma a entender como que uma página está conectada à outra e como essas páginas estão organizadas. Eles esperavam obter uma distribuição do tipo gaussiana quando eles medissem o número de conexões. Ou seja, se eles simplesmente pegassem, contassem quantas páginas têm uma conexão, duas conexões e assim sucessivamente, eles esperavam que a maioria das páginas teriam um número típico de conexões. Seria, por exemplo, como fosse o caso das alturas das pessoas. Ou seja, se você pegar várias pessoas, medir a altura dessas pessoas e construir um histograma, é esperado que esse histograma se aproxime de uma curva normal. Ou seja, você vai ter uma média, por exemplo, de 1,70m. Algumas pessoas vão ter 1,40m, 1,50m. Algumas vão ter 2m, 2m e 10m. Mas nós não vamos observar ninguém com 1cm e ninguém com 50m. Ou seja, é uma distribuição muito bem comportada com os valores que variam ao redor dessa média. No caso da web, eles verificaram um comportamento completamente distinto. Ou seja, eles verificaram que a maioria das páginas recebem poucas conexões enquanto que uma minoria delas recebem muitas conexões. Ou seja, a gente tem uma distribuição altamente assimétrica e essa distribuição altamente assimétrica é descrita por uma lei de potência. Ou seja, nós temos uma rede com uma estrutura sem escala. E para compararmos essas duas distribuições, então nós temos aqui uma rede de rodovias e uma rede de aeroportos. No caso da rede de rodovias, nós observamos que a maioria das cidades tem um número típico de conexões, em torno de 4 ou 5 conexões chegando nessa cidade. Algumas cidades vão ter uma conexão apenas e algumas outras vão ter 10, até no máximo 20. Então a gente nota que há um número típico de conexões para cada uma das cidades. No caso dos aeroportos, não. A gente observa que alguns dos aeroportos são altamente conectados, recebendo, por exemplo, mais de mil voos de diferentes regiões, enquanto que a maioria deles são pouco conectados, que são aeroportos pequenos que recebem apenas uma ou duas conexões. Então a gente pode ver que nós temos dois casos típicos. No primeiro caso, a gente tem então um número típico de conexões e no segundo caso nós não temos. Então nós temos uma distribuição altamente assimétrica onde ocorrem esses vértices altamente conectados que nós chamamos de hubs. Essa mesma distribuição, lei de potência, foi observada por causa da internet. Então os irmãos Faloutsos, eles modelaram as conexões entre roteadores e observaram também que há uma organização sem escala no caso da internet. E o interessante dessa lei de potência é que ela ocorre não apenas em redes complexas, ela ocorre também em outros sistemas. Então se nós medirmos, por exemplo, a distribuição de ocorrência de palavras em um livro, então nós pegamos uma palavra, verificamos quantas vezes essa palavra ocorre, uma segunda palavra, e assim sucessivamente, nós vamos observar também uma lei de potência. O mesmo vale para proteínas, reações metabólicas, para a internet, chamadas telefônicas, então se nós simplesmente fizermos uma distribuição do tempo de cada chamada, a gente vai observar uma lei de potência. Números de mortes em guerras, então enquanto que algumas poucas guerras morreram muitas e muitas pessoas, na maioria das guerras morreram poucas pessoas. Então a gente vai ver também uma lei de potência, ataques terroristas, tamanho de pacotes HTTP, número de espécies que são extintas, blackouts, vendas de livros, e assim sucessivamente. Então essa lei de potência, ela ocorre desde a distribuição do tamanho das crateras na Lua até a intensidade de terremotos. Então é uma lei que aparece muito na natureza e ela também foi observada em redes complexas. Então quando verificou-se que a web, a internet e até mesmo redes metabólicas, desde os fungos, animais e plantas, observou-se que essa lei é uma lei universal e isso levou com que as pessoas se interessassem muito pelo estudo de redes complexas. Então essa lei de potência, ela impulsionou o estudo cada vez maior de diferentes tipos de redes complexas. E qual que foi o impacto, então, dessas redes complexas na ciência? Então só para a gente exemplificar, a primeira review publicada em 2001 pelo Barabase, ela é o artigo mais citado dessa revista Reviews of Modern Physics, a review publicada pelo Mark Newman na Sayan é a mais citada da Sayan, a review publicada pelo Barabase na Nature Review Genetics é a mais citada também dessa revista. Então a gente nota que os artigos relacionados com redes complexas, eles receberam milhares de citações devido à importância dessa área. Então essa área, ela emergiu a partir do final do século passado e ela produziu um grande número de trabalhos e esses trabalhos foram altamente citados. Nosso grupo de sistemas complexos da USP também pôde contribuir com essa área. Então nesse trabalho que nós publicamos em 2007, que recebeu mais de duas mil citações, nós mostramos como que a estrutura de redes complexas pode ser caracterizada usando-se medidas e como que nós podemos comparar redes utilizando a aprendizagem de máquina. Nesse outro trabalho publicado em 2011, nós mostramos como que as redes complexas podem ser aplicadas nas mais diversas áreas. E mais recentemente, nesse trabalho de 2015, onde nós modelamos osciladores em redes complexas que recebeu mais de 400 citações. Ou seja, há diversos trabalhos importantes nessa área que vem crescendo cada vez mais. Então hoje, se nós entrarmos no Amazon e digitarmos simplesmente Complex Networks, nós vamos encontrar vários livros sobre esse tema. Ou seja, essa área é muito bem estabelecida com livros importantes, como o livro do Mark Newman, o livro do Barabase. E com isso nós podemos estudar redes complexas tanto em economia, como esse livro do David Easley e do John Kleinberg, como redes também formadas por multicamadas, como esse livro da Ginestra Bianconi. E há também diversos livros de divulgação, como esse livro chamado LinkedIn, publicado pelo Barabase, onde ele mostra, por exemplo, como que nós usamos redes complexas para estudar os mais diversos sistemas. E ele conta também a história dessa teoria. Então hoje é possível estudar redes complexas tanto no nível mais técnico quanto no nível mais geral para se ter um conhecimento de como o mundo está conectado. Se a teoria das redes complexas é tão importante, por que ela começou a ser estudada apenas agora, nos últimos 20 anos? Há três respostas básicas. A primeira delas está relacionada com a disponibilidade de dados, ou seja, a partir do final da década de 90, diversos tipos e diversas bases de dados começaram a ser disponíveis e também aumentou-se muito os recursos computacionais. Além disso, essa propriedade universal das redes que permite com que elas sejam estudadas usando-se as mesmas ferramentas permitiu que se popularizasse muito o estudo de redes complexas. Então hoje nós temos um conjunto de ferramentas que permite estudar redes biológicas, redes sociais e redes econômicas usando-se os mesmos métodos e as mesmas teorias. E finalmente é urgente entendermos a complexidade, ou seja, os problemas da complexidade são problemas do nosso dia a dia e são os problemas mais urgentes da humanidade. Enquanto que a ciência se especializou muito no micro e no macro, então, por exemplo, a física se especializou muito na mecânica quântica e na astronomia, os problemas do nosso mundo, os problemas da nossa realidade, eles foram ignorados ao longo dos anos por serem muito complicados e por não termos dados suficientes. No entanto, esses são os problemas mais urgentes. Então, por exemplo, a cura do câncer, o aquecimento global, as economias, a propagação de epidemias são problemas urgentes que precisamos resolver, precisamos entender. Então, hoje, como nós temos ferramentas e temos base de dados disponíveis, nós podemos, então, tentar entender e resolver os problemas mais urgentes que preocupam a nossa sociedade. De fato, em 23 de janeiro do ano 2000, Stephen Hawking disse eu acho que o próximo século será o século da complexidade por conta disso. Então, a complexidade engloba os problemas mais urgentes da humanidade e são os problemas que podem melhorar a nossa qualidade de vida, podem salvar o nosso planeta e podem permitir que nós vivamos muito mais. Então, quem tiver interesse em começar a estudar essas redes, eu sugiro essa revisão que nós publicamos em 2011. Nesse trabalho, nós mostramos como que as redes complexas podem ser aplicadas nas mais diversas áreas. Desde biologia, ecologia, sociedade, economia, diversos trabalhos são revisados e é um bom começo para quem está interessado em começar nessa área. Então, nas próximas aulas, nós vamos começar a entender como descrever a estrutura de uma rede complexa, como simular processos nessas redes e com isso a gente vai aprender cada vez mais como entender a complexidade. que nós vamos continuar dentro de nós. Legenda Adriana Zanotto